Quem disse que esqueci Tão manhoso, feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente Que você tão sorridente, acostumou tão mal Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esquecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esquecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu não consigo convencer meu coração Eu já tentei, me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu ja tentei, me abri e fechei Legenda Adriana Zanotto